Bom, momentos antes da gente ir para o aeroporto Você vai dar o vídeo de hoje, né? Porque a gente vai voltar em 2020 Quando a gente voltar, a gente vai lembrar Quer ver? A gente vai lembrar o que a gente escreveu Nessa parede aí, certeza. É isso aí Partiu ao aeroporto Eu quero uma foto A gente tem uma amiga aqui que faz a gente ser meio o Victor Olha lá, nossa companheira Tá cansado? A gente dormiu muito pouco A primeira fruta que eu como E que é salgada, velho Eu tô com sede agora Mudando de plano, a gente não vai pro Victor Cove mais Certo? Ela quer comer, velho Chegamos, aqui é a frente da bola A gente tem que andar esse gramado inteirinho Henrique, você vai cair de bunda, velho Vou deitar Você... Olha Vai, 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 vai Ixi, quem largou primeiro? O cardão Caiu Por que que é só aquele trecho que tem neve? Mas pelo menos tem, velho Pelo menos tem, não tiramos uma foto na Polaroid agora? Não tá aparecendo nada, já faz tempo que isso Agora a gente vai com uma sorvete se Deus quiser Nossa, esse é chique, velho Laurete Riqui, o ônibus vai passar em dois minutos A gente vai pegar Tio, dá pra pegar Riqui, não dá De noite vai pegar Olha a paisagem, tio Olha a paisagem Mano, parece que é pintura Não parece que de verdade não Não parece, não parece mesmo Finalmente achamos neve, não tô nem acreditando Caraca Rote de olado Nossa, olha essa vista aqui Pois é Meu Deus, atropelado Essa aqui é a trilha da ponte suspensa Nossa, a ponte zona, velho Olha aí, a gente tá no meio da ponte A galera tá pulando aí atrás Nossa, mano, olha isso, velho Olha o rio, olha ali, mano É muito duro, rio Tamo no meio da ponte Olha aqui a ponte zona Eu vou pular Riqui, para de pular aqui Vamo pular, rapaz É verdade que as árvores são os nossos Olha o caju, tem luzinha Que estilo Essa é a terra Vai Música de descuidão dela Caraca, que sentido pra eu de escondir Riquinho Joguei tudo no nicho Cacheta, temos que comer Eu não sei Matou Alasca, beijinha Oi Oi Olá, vingas O Carol da Carol Aqui é a Laura Se você gostou desse vídeo, deixa um like em baixo Não deixe Eu tô muito feliz, ué Vou fazer boneco de neve, tá ligado tiozão Bora, cara tiozão Mano, nossa, olha isso Olha isso Olha isso Tá tudo branco, velho Caraca, velho Tá levando muito, velho Tá levando muito Mano, olha isso Tá vendo esses pontes brancas tudo, velho Vem atravessar isso aqui a pé Vai Caraca, moleque Chegou Chegou o dia É hoje que vamos sair daqui do Canadá Vamos para o aeroporto Pegar dois voos Ir Parar lá do Brasil Parar lá em casa Dizer adeus a todos esses intercâmbio A todos esses seis meses aqui que a gente viveu Eu vou mostrar o processo das malas aqui O que que tá acontecendo Porque a gente demorou dois dias pra arrumar a mala Que a gente tá com duas malas de 32kg Uma mala de rodinha Que é uma mala de mão E a mochila que a gente vai fazer também daqui a pouco Mas já tá tudo meio encaminhado Então eu vou mostrar pra vocês Tem que estar pegando aqui Essas aqui são minhas duas malas que eu fechei Que eu vou despachar Então as duas de 32kg É tipo limite a 32kg Então tá bem balançadinho o peso Aquela estante ali que tava entupida de roupa Ela tá basicamente vazia Eu acho que aqui só tem alguns Realmente nem documento eu deixei aqui Deu tudo vazio Tem uma ring light Essa aqui é uma ring light pequena Tem uma ring light aqui embaixo Eu deixei essas ring lights porque Sei lá, eu tenho medo de despachar E depois quebrar E é uma coisa que eu uso diariamente pra gravar vídeo Aqui tem uma muda de roupa Porque no Brasil Aqui tá fazendo sei lá 8 graus No Brasil eu vou chegar Vai tá fazendo 28 graus Então tô preparada aqui pro calor Aqui tem GoPro E só mesmo Tem uma GoPro aqui Não tem mais nada Aí aqui tem a minha mochila Que eu vou levar comigo No avião Não tem fone de ouvido Eu já fiz um kit Tem o meu óculos aqui Tudo que eu não coube na outra mal Eu tive que colocar aqui Caneta, elástico É, aqui tem É, sei lá E aqui é lixo Aqui eu vou levar no pescoço Pra dormir no avião Minha fotinho Eu não sei se eu levo minha fotinho ou não Não sei se eu robo Porque minha roxa Minha roxa mãe que me deu Meu guarda roupa foi esvaziado Ali em cima é roupa de cama deles Então da minha roxa mãe Então tá tranquilo Tudo vazio Mesmo Eu juro A única vez que eu vi o meu quarto vazio Foi no dia que eu cheguei Então tá sendo muito bizarro pra mim Porque meu quarto sempre Sempre tava lotado de roupa Tinha uma guarda roupa Sempre tava explodindo de roupa E agora tipo Tá tudo vazio Tá sem vida meu quarto Olha isso aqui Juro meu coração tá apertadíssimo Se eu não tô chorando Não sei, acho que é um milagre mesmo Mano, aconteceu a coisa mais aleatória Que poderia ter acontecido com a gente Eu tô levando essas duas malas minhas aqui Eu tô levando outras duas malas De 32kg As duas E ontem à noite Ele foi fechar a mala dele Que ele tinha que Ele esqueceu de guardar uma bola E o zíper da mala Estourou Estourou É, isso era tipo Quase três horas da manhã Que a gente tava terminando de fechar as malas E aí ele ficou desesperado Eu também fiquei desesperada Porque tipo Só tinha hoje de manhã Pra comprar uma mala nova E aí ele acordou seis da manhã Foi pro Walmart E comprou uma mala nova pra ele Porque como que ele ia deixar Ia deixar uma mala de roupa E coisa aqui no Canadá Tipo Não Então foi a coisa mais improvável De acontecer Aconteceu Essa aqui foi a mala que estourou E aí Essa aqui é a mala de mão dele Que ele vai fechar E aquela ali na cama É a mala nova dele Que você tem que me ajudar a fazer Quase tudo pronto pra partir Tô caminhando Mano, olha o tamanho É que eu não sei se eu consegui ver Tá que nem um casco de tartaruga Essa mala aqui tá muito pesada Eu tô levando muita coisa mesmo Ai meu Deus do céu Tô pesada demais Aí meu tênis Que eu já vou botar no pé Tá tudo Bem Por enquanto Estou emocionalmente estável Eu cheirei bastante quando eu fui fazer No primeiro dia que eu fui fazer a mala Chorei muito Eu nem tinha começado a fazer a mala Eu já estava chorando Mas eu já me recuperei Já aceitei que estou indo embora Eu falo muito triste Da minha vida Porém Isso ia acontecer Vou ter que abandonar minha garrafa aqui Porque não vai caber na mala Mas é isso Vou ter que dizer adeus O quarto que me abrigou por 6 meses Que tornou o meu cantinho aqui O meu cantinho Eu gravei vários vídeos Dormi todas as noites aqui Nessa cama maravilhosa Maior cama que eu já tive na minha vida inteira Olha isso aqui Esse quarto aqui vai deixar saudade Eu vou me despedir aqui Juro Vamos embora então? Não Adeus quarto Falou Muito obrigado aí por todos os momentos Quarto É nós estamos juntos sempre Ai meu Deus Não vou chorar 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 Eu não Gente, acabamos de dar tchau pro nosso host pai Ele ajudou a gente a levar as malas Eu tô aqui com as minhas bagagens O Ricardo tá ali vindo quase dele Vamos ver Nosso voo é 12h10 A gente tem que ir, mano, ir rápido Só tô com medo disso, entendeu? De não dar tempo, tem que chegar atrasado nesse voo Despaço a chamar as malas Eu só tô com a minha mala de mão em essa daqui Ali despachou E ali é, sei lá o que que é Esse aeroporto é bonitinho Gente, pra quem assistiu os vlogs aí E os vídeos do meu intercâmbio Aqui dentro do aeroporto tem Tim Hortons Eu vou comer pelo Tim Hortons Que é tipo uma cafeteria pela última vez E é o melhor lugar de todos Eu amo Tim Hortons Só ia pro Tim Hortons, cara Era o melhor lugar de todos Só pra dar tchau Porque no Brasil não tem Não tem nenhum lugar no mundo Só que no Canadá Tim Hortons O primeiro voo vai ser Vancouver, Toronto O segundo voo vai ser Toronto, São Paulo Tá previsto que eu vou sair 2h10 E chegar umas... Cara, não faço a menor ideia Que eu acho que eu vou achar lá Faço as malas Já fizemos o raio-x A gente já fez tudo Agora a gente vai dar um rolê Pelo aeroporto de Vancouver Eu achava que ele ia ser maior Do que eu imaginava Eu achava que ia ser um negócio Assim e tal Ele é grande Porém Pequeno Reflito Ó, não sei se vocês entenderam O que eu quis dizer Mas tipo Não é espaçoso Entendeu? Tô aqui já pra entrar Pra entrar no avião Na passagem Tô com a minha bandeira aqui Depois eu mostro pra vocês Que meus amigos assassinaram Vou dizer adeus Pra Vancouver Daqui a pouco Toronto Tô chegando Tô esperando o Ricardão vir Mas a gente já vai entrar no avião Daqui a pouco Estamos no voo No avião O Ricardão tá do meu lado E agora vai começar a viagem E começar Nossa volta Do Brasil Gente, estamos em Toronto Acabamos de aterrissar Deu tudo feito Bem bom Não teve nada Nenhum perrego Nada, nada Olha lá Gente, os enfermeiros Agora a gente tá num restaurante Que tem os tablets Pra comer Tipo, você pede aqui no tablet E a comida vem Pedi um sanduichinho Sanduichão, né? O tamanho Ricardão Marmitona de macarrão E é mais legal, ó As mesas tem vários tablets Tá vendo? Pronto Passamos aqui pelo almoço Não deu tempo de fazer nada Eu só comi E vim pro aeroporto A minha dupla vai ser Paulinha Então vocês vão ver ela lá do meu ladinho Mas é isso Agora 10 horas de voo Estamos na aero Na boa Olha lá Comidinha É janta, café da manhã? É janta É massa Uma da manhã É janta Caraca Pão E manteiga Milho Manteiga E um prão Você vai comer manteiga? Você vai comer manteiga? Não, mas é que eu já abri Você quer? Ah, não Qual que vai ser a sua primeira reação Quando você ver seus pais? O que você acha que você vai fazer? Pô, pra sair Você não vai chorar? Não Não vou chorar Eu vou tentar gravar pra vocês Essa é a minha reação Eu acho que eu vou Eu vou chorar bastante Eu não vou me aguentar Mano, que Mano, seis meses longe dos meus pais Mano, você tá na frente deles já Tipo, entendeu? Quando você vai embora Ok, você chorar Mas você tá na frente deles É uma emoção de reencontro Não sei Eu sou meio emocionada Por essas coisas Mano, que calor Bafo, a gente acabou de sair do aeroporto Não, do avião Cara, tá muito quente Tive que tirar minha blusão Eu tô passando calor Mas é muito tempo que a gente não sentia esse calor Nossa, que bizarro, bizarro E tá todo mundo de calça Tipo, com casaco na mão Olha isso, tipo Eu nem saí pra fora do aeroporto Eu já tô morrendo de calor As malinhas, duas minhas já vieram Faltam mais duas E Cardão tá lá Nossa, eu vou Vou gravar minha reação Ai, eu tô com medo Eu tô nervosona Eu tô muito nervosa Não sei se não eu vou conseguir a vaca Não sei se não eu vou conseguir a vaca Eu tô nervosa Eu não chego, né? Eu tô nervosa Se eles demorarem, mas eu vou comer o negócio deles O que você vai fazer só? Eu começo aqui Daqui a pouco Se não vier, dá só, né? Já é agora Já é agora É agora Olha lá Reta final Reta final Nossa, já dá pra ver já Cuida bem da Chanel, hein? Quando eu vi esse telefone de Chanel Eu vi esse telefone de Chanel, tá bom? Ai, que brinco, vai dizer Vou chorar, não vai dar uma vez Vai ficar com saudade de mim? Pouco Muito pouco? Muita Muita mesmo? Mesmo? Caraca, tem cadeirinha Eu não acredito Eu achava que era aberto Olha isso Gente, eu vou ter que tirar uma foto aqui Olha lá Outro vlog dali, ó Olha lá Olha lá Olá, tia Tudo bem? Tudo bem? Eu não vou ver vocês Porque eu já dançou Eu já tomei Eu já tomei Senti toda a sua falta Viu? Mãe, eu não vou acolher Eu vou sentir o cheiro de vocês Vira Vira Nossa, eu não lembro Mas eu tomei o dela Vira 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 Que bonita Chachá Ela diminuiu Ela era uma bola Por que isso que ela era de bola? Você que ela reconheceu? Mas eu tomei Que bonita Eu não lembrava que ela era tão pequenininha assim Olha, mas que alegria Eu não lembrava que ela era assim Vira Eu não gosto do que? Ai, escolhinho de cabelo Eu só adorei Ai, socorro É gostoso de ficar passando a mão Mas tudo bem Ah, eu corto também Quando eu voltar de viagem eu falei que eu vou cortar cortina Já fiz promessa Né? Agora eu tenho que cumprir Música Legenda Adriana Zanotto